Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza galerão? Galerão, mais um vídeo de FIFA Ultimate Team rumo a primeira divisão E vamos ver aí se a gente consegue trazer pelo menos aí mais uma vitória Porque nos últimos jogos a gente só tem tomado aí no Rabicol, beleza? Galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que não é inscrito no canal, já sabe Esse é o momento de receber infinitamente em primeira mão os vídeos do canal Chaves FC Games Vamos ver aí o elenco do nosso adversário Pra ver como é que tá a situação Vamos ajustar aí a tática, porque essa tática é problema, hein? Então 86 de velocidade 72 de passe 76 ali de estilo de passe Cruzamento 40 Finalização 97 Já é tudo gravado aí na cabeça, galera Pressão 50 Agressividade ali 70 E amplitude do time 75 Galera Essa é a mascada aqui do canal Chaves FC Games Rumo aí a primeira divisão Tamo na sexta E vamos ver se a gente consegue, né? Trazer porque, olha, tá complicado galera Uma temporada aí que começou Beleza e agora tá complicando Não pode, o cara tem ali classificação 83 Entrosamento 100 Vem com Lewandowski, Miller É o time todo da Bundesliga Então o time do cara é forte com o Gudogan Então vamos ter que tomar cuidado aí nesse jogo É o Sweet Swang lá Nome do inferno Versus o Chaves FC Games Beleza? Vamos que vamos para mais um início de partida E ver se nossos jogadores aí Dieguito Costa Oscarzinho William Fábregas Volta a brilhar Em mais uma temporada Na sexta divisão E lá Vem ali o Chaves FC Games Com o Ivan Novich Já tocou para o William O William já se escoquei Meu Deus Mas que falta desgraçada galera Mas cartão amarelo Não tinha nem o que discutir Deixa eu dar uma ajustada aqui Benat ali chegou Lascando em cima de William Mas vamos ver se a gente consegue converter essa falta aí Lá vem o bom e velho Fábregas Para a cobrança Fábregas Olho no lance Fábrega bateu Não foi das melhores Faltas que Fábrega já cobrou aí no nosso time 0x0 aí O nosso adversário Que é muito esquisito o nome Não vou nem tentar pronunciar O William Já vem ali na mascadinha Já entrou na grande área Saiu novamente Bateu Que defesaça do goleirão Meu Deus do céu E o Chaves FC Games Vem metendo pressão já nesse primeiro tempo Precisa da vitória Porque uma derrota aí é problema Grande jogada de Tully para o Oscarzinho Oscarzinho já tocou para trás E tira a zaga do nosso adversário Mas lá vem ali o Chaves FC Games Novamente com Fábregas Já tocou ali para o William E o jogo está dando aquela boa e velha travada do inferno Já vem o William Já foi ali Já passou o jogador ali O William já tocou para trás Para Ivanovic Tocou para Oscarzinho Oscarzinho bateu Que defesaça de Leno Esse Leno é muito bom viu galera Aconselho o Leno aí Jogando muita Mas muita bola E lá vem ali As Piliqueta Para a cobrança do escanteio Já vem bola na área E tira ali o time adversário Mas sobrou novamente ali para Ivanovic Ivanovic já tocou para Matique Matique já toca ali para Oscarzinho Oscarzinho já vem ali dominando Já tocou para o William O William já fez a emenda do Camigão Mas cheira a zaga ali 45 minutos Vamos ver aí o que é que acontece galera Já viu nosso adversário com o Lewandowski Lewandowski já tocou ali para Miller Miller vai entrar sozinho O Daniel vai tentar bater Bateu Que defesaça de Hart 45 minutos do primeiro tempo 0x0 aqui E lá vem bola na área E Hart para a defesa Jogo complicado galera Vamos que vamos Não podemos empatar Não podemos perder E é fim de papo aqui na primeira etapa 0x0 Não jogamos muito bem Duas finalizações apenas E eles Aliás eles Fizeram duas finalizações E a gente três finalizações Duas foram no gol E lá vem o nosso adversário Mais um início de papo Na segunda etapa Já vem Oscarzinho ali Já tocou e perde a bola ali Fabricas Mas ganha novamente Tchule Tchule toca ali para Dieguito Costa Já tocou para Fabricas Fabricas Já vem ali na emenda No Camigol Já viu Dieguito Costa Vai bater Que defesaça de Lennon Filho de uma rapariga E a Zagatira E lá vem ali novamente Chaves FC Games Matique já tocou ali Para Oscarzinho Que grande jogada de Fabricas Fabricas Vai bater Lennon novamente É galera Não estamos com sorte Tá complicada a situação Aqui de Chaves FC Games Mas vamos ver aí Nessa cobrança de escanteio Ali lá vem a cobrança Vamos ver o que é que acontece ali Queiro já pediu Grande ali Bateu GOOOOOOOL 1 a 0 Para o Chaves FC Games Queiro abre o placar Ali Numa grande Assistência de escanteio Do nosso grande Aspelicueta 1 a 0 Vamos que vamos galera Vamos que essa vitória Tem que ser nossa Não podemos dar mole E lá vem Fabricas Já tocou para William 1 a 0 Para o Chaves FC Games Já vem Fabricas Fabricas já fez a emenda Ali para Oscarzinho E tira Lennon Rapaz É pressão total Do Chaves FC Games Já vem levando Os que já tocou para Gotts Gotts já faz a emenda Mas meu Deus Que que é isso Botou o pé no Ferreiro E lá vem ali Novamente Chaves FC Games Diego Ito Costa O nosso touro Já ganhou Já cortou 1 Diego Ito Costa Vai emenda Bateu GOOOOOOOL Diego Ito Costa É o nome dele Ampliu o placar Para o Chaves FC Games Aos 60 minutos Do segundo tempo Vamos que vamos Com o Chaves FC Games Na emenda Do Camigo E o cara vem ciscando ali Mas John Terry Na cobertura E lá vem bola emendada Ali Sobra para John Terry John Terry aparecendo bem Nesse jogo ali Matique Matique Já vem ali emendou Bateu Lendo Para a grande defesa Do Camigo Vamos que vamos Galera 2 a 0 A gente jogando Fora de casa E lá vem o Chaves FC Games No momento com o Chuli Já tocou para Oscasinho Oscasinho já vem na emenda Do Camigo Diego Costa Meu Deus Como é que perde um gol desse Meu velho Mas tem crédito Diego Ito Costa Tem crédito na casa E lá vem ali novamente O Chaves FC Games E o Chuli Já fez a cortadinha do Camigo E lá vem Chuli ali Já entrou na grande área Vai cruzar E tira a zaga Mas toca errado ali O que é que é isso Rapaz Lendo para a cobertura E lá vem o nosso adversário ali Com o Benatio Já tocou para Lewandowski Lewandowski Já cortou 2 Já vai Já tocou para Benatio Benatio vai entrar Bateu Hart para a defesa Vai fazer Tira Ivanovich E agora é contra-ataque Ele é de calcanhar Para Ivanovich Ivanovich Já tocou ali Para Oscasinho Oscasinho De calcanhar Para Diego Costa É o nome dele Ampliu o placar Para o Chaves FC Games E agora Vamos só ajustar Que parece que a vitória vai vir Hein galera 3 a 0 3 a 0 Para o Chaves FC Games E lá vem Chuli Jogando bem nesse jogo também Já passou por 2 Chuli Já emendou ali Já ligou o turbo Ele que vem na camada do Camigol Diego Costa Lendo Sai ali tranquilamente E é pressão total Dos Chaves FC Games Ali o Willian O Willian já tocou para Oscasinho Que grande tabela ali Com o Diego Itocosta Diego Itocosta Vem na emenda do Camigol Diego Itocosta Já viu ali Tocou para Chuli Que é isso cara Como é que perde um gol desse Não pode Não pode E lá vem ali O nosso adversário Mas ali O nosso meio de campo Está atento Já perde a bola Vem ali Taure Taure Já fez a emenda Ali para a Mila E tira a zaga A bola sobrou novamente Para Chuli Chuli já tocou Para Diego Itocosta Diego Itocosta Já vem na emenda O nosso grande touro Diego Itocosta Vem na emenda do Camigol Já entrou Da grandeira Diego Chou Vai fazer Bateu Lendo Para a defesa Lendo Não se recupera Rapaz Lendo Fechou Nesse jogo E tem jogador Fudido No meio de campo Ali Oh meu Deus O jogo Está acabando E os caras Estão chegando No sarrafo No sarrafo 3 a 0 Para o Chaves FC Games Vamos que vamos Galera Gudogan Toma ali Cartão Amarelo E vem Chuli Para a cobrança De falta Já faz ali O bom ajuste Do Camigol Chuli Para a cobrança Bateu A bola Passa Perto Galera Gol 30 minutos Do segundo tempo 3 a 0 Para o Chaves FC Games E acho que já está definido Esse placar aí Né galera Não tem mais o que dizer Eu acho que só Um grande azar Só no dia que a lua E o sol tiver alinhado Para o cara ali E já vem ali Diego Bateu Lendo Para a defesa O Willian Vai bater Lendo Novamente Rapaz Galera Lendo Se destacando Aí Completamente No reflexo Ele defende E era para ser Mais um gol Do Chaves FC Games Mas é cobrança De escanteiro Ali com as pelicueta Último lance Vamos dizer ali Que erro de cabeça E a bola Resbala ali Na zaga É mais um escanteiro Para o Chaves FC Games E vem as pelicueta Ali para a cobrança Noventa minutos Finalzinho de jogo E é pressão total Do Chaves FC Games Que erro vai ali Se esbarrando Bola em cima dela E que erro cabece Oooooooool Goooooool Goooooool 4 a 0 É goleada Encerra a conta Em pendura E que agora O Chaves FC Games Consegue deslanchar Na mascadinha Do Camigol Aqui na sessão Iluminatis 4 a 0 O cara já dá um bicudão Para frente ali 90 minutos E o nosso adversário Não tem reação Galera A gente jogou demais Nesse jogo E ali Rath já faz ali E é Fim de papo Aqui na segunda etapa 4 a 0 Para o Chaves FC Games Conseguimos aí Se reabilitar Com certeza Essa pontuação Pelo menos Vai mantendo A gente aí Na sexta divisão Mas esse não é O objetivo Da gente Nosso objetivo É trazer aí O acesso Ou até mesmo O título Para a quinta divisão Diegoito Costa ali Com 9.2 Jogou demais Defesa galera Leno 15 defesas Defendeu demais Tomou 4 gols E ainda Defendeu muito Mas É isso aí galera Não esquece De deixar Aquele bom e velho like Da mascada Do Camigol E você que não é inscrito Está assistindo esse vídeo Vai aí embaixo Se inscreve Para estar recebendo aí Os vídeos do Chaves FC Games Beleza? Valeu E Camigol